Pois é, mineirinha de machado, arrojada, irreverente, divertida, inteligente, determinada, adora fazer amigos e tem o dom de arrancar gargalhadas com as suas frases, sem contar o que na sua experiência de vida, né? Quer dizer, vivência também conta bastante. Entre plumas, paetês, salto alto e muita maquiagem, ela se transforma e de vez em quando me dá alguns sustos com este leque. Acorda, companheira. Este leque escandaloso. Este leque faz a linha de sonane, de sonane, entendeu? Mas ela não fala nani pipa, fala nani pra. Não, pensei que eu ia brincar. Ela quer me comportar com você muito fina, eu venho aqui, eu fico muito solta, muito lindeu. Olha aqui, você sabe que eu te adoro, é sempre bom te receber. Muito obrigada. Qualquer cantinho, viu? Eu te adoro. Especialmente nesse espaço aqui do Rony. Sou sua fã, Rony, também, todo o seu sempre querido com a gente, porque a gente fala, quem não é visto, não é lembrado, né? E a maneira como a gente é apresentado também, faz todo o diferencial, como o nosso trabalho consegue chegar às pessoas. Então, todas as vezes que eu venho aqui no Rony, eu viajo o Brasil de A a Z na vida de bailarina, você sabe disso, e estou muito contente de estar estreando em São Paulo, aqui agora no Teatro Gazeta. Aqui, no Teatro Gazeta. Então, eu fiquei muito contente quando eu cheguei com a produção, não vou fechar o Márcio, fazer aquilo, tudo o seu, porque toda vez que eu venho fazer o Rony, Ébri teria garantido. O negócio é só pedir permuta, né? Patrocínio. Aí eu tô pobre, porque você vai querer pegar uma participação, eu tô perdida, mas tudo bem, entendeu? Tô muito feliz. Olha, eu falei de alguns acessórios, e que essa bolsa, foi o quê? Essa bolsa, foi a gente saiu, foi a gente saiu, vou aqui na Paulinha, só na Gazeta, na Fundação Café Libre, só isso. É uma bolsa que o Ceará do Pânico fala que é abajur de biscate, olha que horror você acha. Mas eu tenho mais de 40, eu tenho um amigo meu que faz, o Mauro. Você tem mais de 40 bolsas? Mais de 40 bolsas. Eu tenho um amigo meu, o Mauro, que faz pra mim, e ele faz com o maior carinho, ele não faz pra vender, ela é toda trabalhada, toda bordada, olha só pra você ver, toda bonitinha. E o bom é que cabe tudo, né? Cabe celular, cabe chave, cabe pastilha, cabe tudo. Ou quase tudo. Quase tudo, né? Até lixa de unha, cabe. Diz uma coisa. Sim. Quando foi que Jorge Demetrio Cunha Santos virou Nani People, ou você dá outro tipo de explicação? Eu não sei o que você tá falando, querida, eu não sei quem é. Quem é Jorge Demetrio Cunha Santos? Eu faço brincadeira que eu não lembro, mas o nome é louco, eu sou eu mesma. Eu falo que foi no berçário, eu vi um cotonete e falei, é disso que eu gosto. A Rogéria diz que não tem como esquecer, porque ela tem o sobrenome naquilo e aquilo no sobrenome. Exatamente, ela faz questão de absoluto, também tem até hoje. A Rogéria é minha diva, minha inspiradora. Na verdade, assim, o ato de ser artista, de ser, de atuar, tava meio que predisposto na minha vida, porque eu com quatro anos já morava na cidade muito pequena, ao lado de Machado, que era Serrania, e já subia em Quermeste pra cantar, ganhar cartucho de doce. Quando eu mudei pra Posto de Caldas, cantei no Chacrinha, ganhei TV cantando no Chacrinha duas vezes, Chacrinha foi a Posto com a caravana dele, ganhei no programa de Caluço também. Essa passagem de Chacrinha não me lembrava, não. Com oito anos de idade, cantei no Chacrinha. Tanto que eu fui parar no teatro, eu ganhei uma bolsa de estudo do conservatório. Aí comecei a fazer aula de canto, cantando na parecida Quiroli, mãe do Xandó e do Luciano Quiroli, excelente ator de São Paulo, maravilhoso Lúcio Quiroli, e aí fiz aula de canto com ela até os 14, 15 anos, por aí, e aí com 10 anos entrei no teatro e não parei mais. Então, assim, fiquei dos 10 aos 20 fazendo teatro em Posto, com 20 eu vim pra São Paulo fazer a carreira acadêmica, com Naima, Unicamp e tal, tive a felicidade de entrar no teatro pai, eu gosto de respeitar isso, sabe por quê? Porque as pessoas acham que função da minha vida na TV e no show de entretenimento, acho que eu saí do Kinder Ovo e do Brunner Survive, não é só isso, entendeu? Tem uma história. Faz parte do seu currículo. Exato. Agora, você perguntou, aonde que o Jorge entra nisso tudo? O Jorge é o ator que deu personagem, deu personalidade à Nani. Então, tem que ser o suporte, não é o cavalo da entidade. Por quê? Porque se fosse só o cavalo da entidade, acabaria tudo isso, eu tiraria tudo isso, deixaria de ser a Nani. Não. E se eu fosse corresponder à expectativa do que se esperava até então uma drag da noite, eu teria, certamente, me perdido de mim mesma. Porque foi os meus fundamentos familiares, pessoais, educacionais, que fizeram com que eu não me perdesse de mim nessa larga escala da gente, da vida. Porque afinal de contas, eu estou em São Paulo há 28 anos. Vamos combinar, eu cheguei em São Paulo com 20. Estou com 48, pego os de 20 ainda. Porque se Madonna pegou Jesus, eu vou no Esquerubim fácil, com certeza. Que ótimo. E assumo. Eu vou, eu não sei se eu vou, se eles vêm, entendeu? É uma troca, assim, de olhares que acontece a mágica, mas é isso. Então, você acha que o ator que faz a Nani foi imprescindível porque eu não perdi de mim mesma. Acho que a minha formação religiosa, familiar, tem tudo a ver. E isso, vamos dizer, reluz diretamente do meu trabalho, da minha maneira de agir, do meu jeito de ser. Até quando eu fiz um filme de terror, que eu brinco sempre no meu solo, fiz um filme de terror chamado A Fazenda, que todo mundo viu esse filme na minha vida. Eu não vi. É uma loucura aquele filme, você não tem ideia. Se eu não fosse muito certa dos meus, vamos dizer, dos meus dogmas, dos meus conceitos, dos meus pré-conceitos, eu teria me perdido muito fácil. Já que você tocou no assunto. Sim. Eu não sou muito fã de, coincidentemente, eu sei que o Rony também não, de reality shows. O que levou você a participar? Eu estava num momento, eu não tinha assim, não, eu estava num momento, eu tinha feito o Goulart de Andrade na Manchete, Goulart na Manchete, tinha feito a Mauri na Band, tinha votado pro Goulart aqui na Gazeta, tinha feito o EBS, estava na Praça Nossa. Eu estava num momento da minha vida que eu não era nem uma estrela de Belém, mas eu era uma vaca de presépio. Então, eu tinha alguns conclaves na minha carreira que não se fechavam, que eram assim. Eu não consegui entrar em alguns teatros, eu não era chamado de fazer evento empresarial. Então, eu precisava mostrar pras pessoas que eu estava acima daquele personagem da Peruca Colorida. Então, a pergunta, inclusive, que me pôs na Fazenda foi, por que é que você merece entrar no reality show? Porque eu quero mostrar às pessoas que eu estou acima desse personagem, vamos dizer, aparentemente fútil, que muita gente acha, e que eu tenho um histórico teatral. Foi isso que me fez entrar. E eu consegui. Tanto que depois da Fazenda, eu já saí fazendo eventos empresariais logo que eu saí em dezembro de 2010. Fazer quatro anos que eu fiz na Fazenda. Eu já fiz nove eventos para uma procuradora. Já faz tudo isso? Três, quatro anos. Eu fui a quinta, saí e o pessoal, juro que eu fiquei até o final. Entrei em teatros, que eu não entrava. Faço eventos empresariais até hoje. O grande público, a família brasileira, passou a me ver mais ainda. Porque se antes o público da Hebe era muito conivente, muito fiel às senhoras, a moçada, a molecada, a juventude, passou a me conhecer também, entendeu? Foi isso. E pude tocar de uma maneira muito transparente e muito decente desse ainda assunto tão, né, da transexualidade que é tão paradoxal, que é tão... Você acha que foi positivo por esse aspecto? Total, total. Eu não tenho, não me... Como diz Piaf, não me arrependo de nada. É isso. Eu acho que eu precisei entrar na hora certa, saí na hora certa, fiz o que tinha que ser feito. Existem muito mais mistérios no reality show do que o voto para o telespectador, mas foi importantíssimo e minha vida mudou quando eu fiz a Fazenda. Total. Muito bem. E ela está voltando ao teatro. Aliás, você já tem viajado muito. Fui para o Japão ano passado. Que beleza. Foi maravilhoso, uma experiência linda. Foi com Luiz França, Rodrigo Cássio e Gonçalo Fernandes. Fizemos 16 shows em 9 dias para a comunidade que mora lá no Japão, brasileira que mora lá, nipo-brasileira. Então, se eu gosto de falar isso, porque depois que inventaram essa coisa mágica da internet, a gente que está falando aqui estão vendo a gente lá, com certeza. É verdade, é verdade. O pessoal nos assistiu todo. Um beijo, pessoal do Japão. Luiz França é o nosso embaixador lá. Foi uma coisa emocionante. Tivemos três teatros, vários restaurantes e algumas casas noturnas. Devo voltar este ano agora com o meu solo. Não vai chamar Tsunami, claro, porque senão não vai ninguém. Né? Aceita que dói menos. E aí eu devo voltar no máximo em julho, depois da Copa, vamos ver. Estou saindo agora em março de novo. Então foi uma experiência muito legal, muito rica. Que maravilha. E o Brasil todo, né? Aliás, a produção está me informando que nós temos uma bela audiência, é? No Japão? Olha que ótimo. Pela internet? Está vendo? Vejo no Japão, olha. Em julho estou aí, se Deus quiser, fazendo aceita que dói menos. E aí eu vou viajar de novo, porque o gostoso é isso, é você mambembar. É você ver, como eu faço no Brasil. Tem um produtor Fábio Júnior, que é de Pocha de Caldo e vem do Brasil todo. Tem quatro produtores muito queridos. Valdir, Fábio Júnior, Padilha e Will. Então a gente quando viaja, fala, Nani, é impressionante que eu chego. O que faz você sentir a cidade? São as pessoas da cidade. Porto turístico, gastronomia, de quanto é lugar. São as pessoas. Agora, você comecei o ano fazendo a temporada de quatro sábados em Pocha de Caldas. Lotado. Estou fazendo, estreando aqui no Gazeta, quinta-feira. Ficar todas as quintas aqui em São Paulo, estar em São Paulo é um presente para mim. Ainda mais aqui no Teatro Gazeta, que é o coração da Paulista. É o teatro da Vida Paulista. Então estou fazendo o Tsunami aqui, que é um espetáculo que eu estou viajando há um ano, que o Fábio Porchat... Concepção. Concepção é minha, que eu falo sobre as intempéries da modernidade na vida da gente, como cirurgia plástica, aparelho celular, tecnologia, academia, essa coisa da nutrição, da gastronomia. Como é que tudo isso inteira na vida da gente? Como é que isso nos acidenta, nos atropela? Como é que isso faz com que a gente, ao invés de ser dono da ação, vira agente da situação? Tudo isso, entendeu? E no meio vira motivacional. Tem uma queda. Não é só humor pelo humor. Precisa aprender no teatro. O teatro tem o poder de existir, tem o poder de transformar as pessoas. Concordo com você. Então, no meio tem uma ruptura e aí tem uma coisa que eu conto, uma fábula que mudou minha vida, as pessoas interagem. E o público é sempre o meu, vamos dizer, o meu parceiro de cena. Sempre. Toda quinta-feira aqui no Gazeta, fazendo Tsunami às 9 da noite, aqui na Fundação... É Paulista 900, né? Casper Libero, Avenida Paulista 900. Isso é um presente estar aqui. Você vende metrô, aqui tem estacionamento no nosso prédio mesmo. Exatamente. Com entrada pela São Carlos do Pinhal, uma maravilha. A gente vai ter um kit. Segurança. E vai ter um kit, diz o Nani Store, vai ter caneca pra você tomar, vai ter lequinho pra vender. A gente tá fazendo a linha, leva a Nani pra Naná. Entendeu? Assim. E viajando o Brasil todo. Olha só. Eu sou uma perfeita idiota. Sabe por quê? Se assusta toda vez. Porque quando eu entrevisto alguém, aliás quando eu converso com qualquer pessoa, eu presto muita atenção no que a pessoa tá falando. É. Então você pega, de repente, o leque... E eu... Idiota, caio de novo. Outra vez. Gente, este aroma está irresistível. Está mesmo. Toda vez que eu venho aqui, meu Deus. Com repolho roxo. Com certeza. Matata sauté. Sim. Maravilhoso. Lindo, lindo. Gosta? Adoro, adoro. Você gosta mais da cozinha alemã? Tem pratos veneciosos? Não, alemã não. Eu sou da cozinha mineira, meu bem. Eu sou da cozinha mineira. Aliás, eu cozinho muito bem quando eu estou apaixonada. Quando não, eu faço aquele macarrão instantâneo. Então quando não, você nem chega perto, viu? Faço macarrão instantâneo muito bem, entendeu? Nem chega perto. Tem que estar apaixonada. Tem que estar. A força do amor, né? Olha o repolho roxo, que lindo. A força do amor ou do desamor. Do desamor. Quando dizem o desapego também, né? Desapego. A estética, a comida tem isso, né? Tem isso. Vamos provar. Vamos provar. Bom apetite a vocês. Muito obrigada. Repolhinho roxo, tá bom? Ah, que doce. Sim. O repolho roxo, se me permita, nós temos ali então maçã, tem cravo, canela, tem um pouco de açúcar, tem ameixa, né? Tem cebola. É realmente uma coisa assim saborosa. Tem enginho e não é cravo? Não, não tem cravo, canela. Uma delícia. Que combinação. Sim. E as pessoas perguntam. É comida? É comida. Uma delícia. Uma delícia. Maravilhoso. Aquele doce eu não conhecia. E no ponto, né? Sim. No ponto. Sim. Refoga tudo junto? Refoga tudo junto. Primeiro, a gente dissolve um pouco os temperos, habitualmente, né? A maçã, a cebola fatiada, né? Junto com... e também vai vinagre, né? Então, tudo isso a gente dissolve um pouquinho. Impossível o vizinho não saber o que você está fazendo. Depois acrescentou. Você estava dando a receita e eu estava vindo a caminho do estúdio. Vai longe. Como chama o prato mesmo? Ice punch. Ice punch. Joelho de porco, né? Aqui frito, no caso. Mas ele é sempre cozido primeiro, depois frito. E de acompanhamento, nesse caso, então, repolho roxo e batata sauté. Mas, habitualmente, a gente também serve com chucrute, né? Isso tem a ver com a minha mãe, né? A carne jesuína é muito tradicional na cozinha mineira. Muito. É verdade. Utilizada em vários pratos. Só de um tempo que eu matava o porco, o que não servia para fazer sabão de cinza. Olha. Não gostando do porco. Era assim. E hoje uma carne nobre, né? Delicada, eu diria. Hum. Exatamente. Exato. Mas de parabéns, viu? Obrigado. Muito bom. E depois o cardápio lá é muito variado, né? Sim. Obrigado, viu? Muito bom. Bora aí. Dani, até quando você fica aqui em Cartaz? A mistéria é na quinta-feira agora, dia 16 de janeiro. Devemos ficar até o final de março, começo de abril. A temporada continua. Até que é o carnaval mesmo, gente? Primeiro de março. Primeiro de março. Fica até o final de março, começo de abril. E se a temporada, se Deus quiser acontecendo, a gente continua toda quinta-feira aqui. Porque o bom de você fazer as quinta-feiras, estar em São Paulo é muito bom, é um privilégio, é importante que a gente tenha uma vitrine. É uma chance que você tem até de testar o texto, as coisas, as situações, numa plateia, vamos dizer, né? É. Que é mais eclética ainda, né? Porque no interior tem essa coisa da informação e tal, mas em São Paulo você fala com várias tribos ao mesmo tempo. Você faz na plateia, você fala com A, B, C, D, L, até o V, X e o W, Z. Então a gente deve ficar até o final de abril. E aí se deu uma coisa acontecendo, porque o Oscar Filho tá aqui faz quatro anos, fazendo putz-gril, aos sábados. Então tomara que eu tenha felicidade. Quatro anos. Quatro anos. E aí tomara que eu tenha felicidade de continuar toda quinta-feira de Tsunai no Teatro Gazeta. Estou aqui fazendo. E aí no final de semana, viajando o Brasil. De Ásia, já tem marcado o Caxias do Sul, tem marcado o Sul de Minas, tem marcado o interior de São Paulo. Fazer dia 14, 15, 14 de fevereiro, faça uma satuba. Dia 15, vou Tupuranga. E assim vai, entendeu? Vou pro Japão em julho de novo. É a linha toda, toda bonita, tem que ir aonde as lindas estão. Vamos falar outra coisa. É isso. Você imaginou uma paixão, um amor de olhinho puxadinho? Já imaginei. Lógico que imaginei. Você acha que no Japão não fiquei esperando acontecer? Mas aconteceu, não deu tempo. Primeiro que eu trabalhei muito. Quando você trabalha muito, você vê aquele monte de pai de virgem em volta de você. Aqueles meninos não deixavam fazer nada. Eu saia do pessoal lá e outra coisa, ninguém mais. Cuidam demais. Cuidam demais. Eu fui e voltei intacta. Você quer saber isso? Eu falo isso. Não, eu não sou indiscreta. Não. Voltei intacta no Japão, meu bem. E agora eu fiquei impressionada. E a cultura, a educação, o carinho das pessoas. Eu voltei com uma mala de presente das pessoas. E eu achei que ninguém me conhecesse. Porque Japão, estou há 12 horas do nosso tempo, né? Quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionada. Eles sabem detalhes. Eles veem entrevistas da gente, entendeu? Eles veem essa coisa da internet, ela realmente aproximou as pessoas. É ipsis litis. É up to great. Faz aqui e eles sabem lá. Maravilhoso. Eu fiquei de boba. Fiquei impressionada de ver. A gente acha que... O alcance é uma coisa assustadora até. Olha, depois que inventaram essa coisa da internet, você faz uma coisa e está aí no, entendeu? No Cosmo. Então, você acha que ninguém está vendo, mas alguém sempre vê, alguém assiste. Eu vim fazer, por exemplo, o Rony... Literalmente solta no mundo, né? A última vez que eu fiz o Rony aqui, eu vim fazer o Rony todo seu, eu vim fazer uma homenagem para mim até. Eu fiquei boba de ver no interior de Minas, depois que inventaram algo que eu chamo de paranoica, né? A parabólica. Todo mundo... Te vindo o Rony, te vindo o Rony, te vindo o Rony. Na própria Kátia também. Quando eu vim divulgar o Meninas Crescidas aqui, que eu estava em cartaz. A gente preste a parte os nossos programas da Gazeta. Todos, todos. Que eu apresentei. E a gente sempre divulgou muito o teatro. E o pessoal de teatro sempre comentou. E é um público que vê teatro. Sempre, sim. É um público que vai a teatro. É um público que assiste teatro. E aí, quando eu fiz o Meninas Crescidas não choram no teatro Jatacaquatemi, eu consegui fazer várias praças devido ao todo o seu que eu vim fazer aqui. E falei da peça, doutora Linde, que inclusive agora, essa semana, eu estou fazendo uma apresentação para um laboratório em Atibaia, que a gente vai entrar no PROAC e viajar com o Meninas Crescidas não choram. Mas a bola da vez, hoje, é o tsunami. Tudo aquilo que você vê, se identifica, se critica, não se crucifica, se diverte. Entendeu? Porque o stand-up é bom por isso. Ele virou uma moda muito grande, que eu faço em Curitiba há 10 anos, o Risorama, que lançou toda essa coisa de stand-up. Então, assim, a internet ajudou a divulgar muito bem isso, e as pessoas hoje se reconhecem. E o bom do stand-up é que ele não ficou preso só ao teatro. Ele saiu do teatro e foi para o campo aberto, foi para restaurantes, para bares... Fica mais viável. Mais comercial. Quando eu viajei, por exemplo, com o Dani Pips no meu casamento, eu viajava com 5 pessoas. Quando eu viajo, com o meu solo, vai eu e o produtor. Então, fica mais fácil, mais... E as pessoas se interagem mesmo, as pessoas se veem mesmo. E tem um detalhe, que eu costumo dizer que é um espetáculo genuinamente feminista. Porque, até hoje, os solos stand-up foram feitos por homens que pegaram o universo feminino, decantaram, escanearam e judiaram. Eu faço a linha. Vamos pingar alguns is e cortar alguns textos. Mas você não acha que dizer que é feminista também é meio preconceituoso? Não, pelo... Então, o que eu falo, não pode falar mais nada hoje em dia, que tudo vira tarja. Não, eu digo assim. Porque assim... Todo mundo diz assim, feminino é uma coisa, ser feminista é outra. E ser feminista é você fazer o direito da mulher, que até hoje ela não tem, então assim, por isso. A gente tem que ter, claro. O solos cansaram de pegar o universo feminino, decantar, escanear e acabar com elas. Eu cansei de ver isso em cena aberta, entendeu? Eu costumo brincar que teve muita gente que estava fazendo stand-up aí hoje, que quando começou, eu já estava na TV e tal, e era o quê? Era auxiliar de alguma coisa, entendeu? Até brinco no meu solo. Quando começou, eu já estava brincando, pra não falar outra coisa. É que aqui tem que fazer a pina, não posso falar. Eu não posso falar. Vem me odicionando no Gazeta, gente. Vocês vão se divertir, vão gostar. É um show familiar. Familiar, por que pareça. É assim. As pessoas adoram. O pessoal põe censura há 14 anos por causa do horário. Mas as pessoas adoram, as pessoas se identificam, as pessoas se emocionam. Eu sou suspeita a falar, porque eu adoro fazer. Quem me sugeriu o nome de Tsunani foi o Pochá. Eu falava Pochá. Foi ele? O próprio. Eu fazia a virada cultural no Rio de Janeiro e ele falou, Tsunani, o Tsunani do humor. E ali rolou. Porque a gente só fazia, então deu no que deu. Ficou um trocadilho super legal. Total, tudo a ver, tudo a ver. Você já viu um show de stand up? Eu já. Mas eu vi um só. É, gostou? Eu quero ver o teu. Venha ver o meu. Você vai se emocionar mais. Com certeza. Vai mesmo, vai mesmo. E convido a todos também, tem que prestigiar. Porque além de tudo, eu sei que você tem bom gosto, você é inteligente. Você nunca ia fazer alguma coisa que, sabe? Eu falo que a coisa que eu mais aprendi com microfone foi isso. É uma arma. E é perigosa. E quanto é você. Então é muito perigoso isso. Muito complicado mesmo. Gente, não sei se eu como, se eu falo. Olha que grosseria minha. Mas tá uma delícia. Acho que até se permite nesse cantinho aqui. Uma delícia. Né? Que sempre tem pratos deliciosos pra serem saboreados. Uma vez que eu vi, eu fiquei sentadinha no sofá. Mas quando eu vim pra jantar, eu falei, olá lá. Que bom. Que ótimo. Tô adorando. Então tá aí. Mais uma vez, eu agradeço essa simpatia que é o chefe Francisco Krieger. Que assina a cozinha do restaurante vindo. Nossa, eu nem terminei aqui. É a sobremesa ainda? Chefe, não dá tempo de chorar. Uma feira recheada. Uma feira recheada. Veja. Olha isso. É, nós gostamos de fruta, Ione. É muito bom. Frutas, maçãs, in natura. Essa batata. Tá, mas esse repolho foi a sensação da... Mas o programa tá chegando ao fim. Mas a gente se despede e continua aqui. Obrigada, viu Krieger? Obrigado a vocês. Prazer em estar aqui. E você vai curtir também essa excelente cozinha do restaurante Vinduque. Alameda dos Arapanés, 1400 em Moíma, 50442040, 50446463 ou www.vinduque.com.br. Eu quero dizer uma coisinha só rapidinha, que tem uma... Diga Tissunani. Tem um fanpage no Facebook, agora é moda também, que eu falo muito disso também. Fanpage. Fanpage. Que chama-se Tissunani no Temporada Teatro Gazeta. Tem um fanpage só disso. Além de ter o Nani Pipo Oficial, tem Temporada Teatro Gazeta. Todas as informações estão ali, site de descontos, tem tudo isso muito viável. E outra coisa, além de eu fazer o Tissunani toda quinta aqui em São Paulo, eu tô o Sábio Imposto de Caldas e vou fazer um espetáculo beneficente de Imposto de Caldas, que eu fui homenageado ano passado, imposto por uma escola de samba que cantou a minha vida na Avenida. É uma escola de comunidade que não ganhava carnaval há 23 anos e ganhou ano passado. E esse ano eu ia falar, homenagear um grande cirurgião cardiologista, cardiovascular imposto, doutora 1, e já tava quase tudo pronto. Na segunda, terça-feira passada, pegou fogo no barracão, incendiaram as alegorias, foi uma tristeza, mas como a gente é daquela linha que não reclama, a gente desenvolve os atropelos da vida com o trabalho. Vamos fazer, estamos fazendo vários eventos em posto para Vivaldias da Vivaldi, vários almoços e vou fazer um Tissunani especial, dia 31 de agosto, em postos. O pessoal lá que pode saber vai ser no Tia Hermeson, em prova da Vivaldias da Vivaldi, que esse ano vai falar coisas do coração. E eu desfilo lá, vem no último carro, fazendo um dos sentimentos do coração. É isso. Que artéria que eu vou ser. Eu gosto muito. Obrigada. Você sabe disso. Te amo, amor. Muito obrigada. Tissunani. Tissunani. A partir agora do dia 16, aqui no nosso Teatro Gazeta, Paulista 900, no Tévil. Exato. Às 21 horas, sempre às quintas. A satisfação é garantida o seu boa noite de volta, pode ter certeza, tá bom, né? Um beijo no seu coração. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Clive. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada, São Paulo. Obrigada, Brasil. Amanhã nós estaremos de volta, se Deus quiser, com o todo seu, comigo aqui até sexta, mas já aguardando, se Deus quiser, o retorno do querido Rony na próxima segunda-feira. Obrigada a todos. Obrigada, equipe. Valeu. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Até quinta. Nesta terça, onze e meia da noite, você confere uma entrevista imprevisível em A Máquina. Assista agora. Vem comigo. Tchau, tchau.